Música Olá, seja bem-vindo. Você está na NBR, a TV do Governo Federal. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS, iniciou no mês de setembro o Censo 2011 do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Ele reúne as ações sócio-assistenciais por todo o país. O levantamento vai permitir que gestores, técnicos, conselheiros e cidadãos conheçam melhor os desafios e os avanços do SUAS. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Coordenador da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Luiz Otávio Farias. O Coordenador do SUAS tem um modelo participativo, né? Eu tenho o Estado, eu tenho o Município, o Governo Federal, eu tenho uma rede que trabalha junto. Mas como é que funciona na prática para o cidadão o SUAS? Olá, Carol. Bem, os serviços do SUAS, eles são prestados à população por uma rede de unidades que reúne unidades públicas, mas também unidades, entidades sem fins lucrativos da sociedade civil. No que se refere às unidades públicas, nós temos duas unidades que são principais, que elas são estruturantes, que são os nossos CRAIs e os nossos CREAS. Os CRAIs são os Centros de Referência da Assistência Social. Hoje, existem no país aproximadamente 7.500 CRAIs e estão presentes em quase todos os municípios do país. Para você ter ideia, apenas 150 municípios hoje não possuem o CRAIs. O CRAIs atua numa perspectiva preventiva, então são equipamentos que estão, são unidades situadas em regiões de maior vulnerabilidade e desenvolvem trabalhos com idosos, com mulheres, com jovens, nessa perspectiva mais de uma ação preventiva. Os nossos CREAS, que são os Centros de Referência Especializados da Assistência Social, eles hoje compõem uma rede de 2.200 unidades aproximadamente. E essas unidades, elas realizam atendimentos de situações mais complexas, que envolvem casos de violência intrafamiliar, que envolvem casos de abuso e exploração sexual de crianças. Bom, essas duas unidades, então, elas são abrangidas pelo Censo, somadas nós temos aí quase 10 mil unidades, mas além disso, temos as entidades da sociedade civil também, que realizam serviços da assistência social. Estima-se que hoje nós tenhamos no país em torno de 15 mil unidades de assistência social privadas sem fins lucrativos. E todas essas unidades, elas devem responder ao Censo quem tem que participar e para quem não é obrigatório? Sim. Primeiro, o Poder Público Municipal, ele é obrigado a responder ao Censo. Então, todo município que tem CREAS, que tem CREAS, ele deve responder ao Censo. Mesmo município que, eventualmente, não tenha o CREAS ou não tenha o CREAS, ele também deve responder ao Censo, porque o Censo é um conjunto de questionários amplos. Então, existem questionários que são respondidos pela Secretaria Municipal, questionários que são respondidos pelo Conselho de Assistência. E, obviamente, as entidades da sociedade civil, essas também devem responder ao Censo, mas nem todo município do país a gente vai ter a presença dessas instituições. Essas instituições ainda são, em grande parte, concentradas na região sul e sudeste do país, onde a gente tem a maior concentração. As entidades da sociedade civil, elas respondem também ao Censo, diretamente, elas têm que fazer um pré-cadastro para receberem uma senha para poder preencher o Censo. E o restante dos questionários, de respeito às unidades públicas, são preenchidos pelo Poder Público Municipal, pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Bom, no caso do município, é obrigatório. O que acontece se o município não responder ao Censo? O município que não responde ao Censo, ele fica sujeito a determinadas sanções, que podem implicar, inclusive, a suspensão temporária de algum recurso, porque a manutenção desses centros de referência, eles são mantidos, em parte, com recursos transferidos pelo Governo Federal. Então, o Governo Federal transfere recursos para os municípios, e os municípios são responsáveis pela prestação de serviços à população. O Censo, dentre as suas várias utilidades, mas é uma forma do município também demonstrar que, de fato, aquele centro de referência está em funcionamento, está prestando serviço à população. Se ele não responde ao Censo, o Governo Federal entende o seguinte, bom, então, aquele centro de referência não está mais em funcionamento. Portanto, há um bloqueio temporário dos recursos para averiguar se, de fato, aquele equipamento, aquela unidade está prestando serviço à população ou não. Para ficar mais claro ainda esse prejuízo para quem não preencheu o Censo, a rede atende hoje quantas pessoas pelo país, os suas? A rede de assistência social, se nós incluirmos aí os benefícios de transferência de renda, e aí eu me refiro ao Programa Bolsa Família, ao benefício de prestação continuada, que são transferências de renda operadas pelo sistema de assistência social. Nós chegaríamos em torno de 60 milhões de pessoas, ou 15, 16 milhões de famílias. Se a gente pensar especificamente nos serviços prestados pelos nossos centros de referência, que são os CRAs e os CREAs, nós temos uma abrangência estimada em torno de 4 milhões de famílias por ano. Bom, e o questionário, esse Censo não é o primeiro ano dele. Nós já tivemos outras edições e, à medida que vai passando os anos, novos questionários vão sendo inseridos no Censo. Este ano são sete, dois a mais do que no ano passado. Por que isso? Isso. A iniciativa do Censo começou em 2007 e, em 2007, o Censo era relativamente modesto, ele era um Censo apenas dos CRAs. Já no ano de 2008, nós passamos a fazer o Censo dos CRAs e dos CREAs, fizemos assim em 2008, em 2009, e em 2010 a gente foi ampliando. Por quê? A nossa ideia é, de fato, ter uma radiografia do Sistema Único de Assistência Social como um todo. Então, hoje, o Censo inclui os CRAs, os CREAs, os Conselhos Municipais e Estaduais de Assistência Social, que são importantíssimos para o controle social da política de assistência. Ele inclui questionários para as Secretarias Municipais e Estaduais de Assistência Social, um questionário para as entidades socioassistenciais privadas, sem fins lucrativos, e, esse ano, nós temos também um questionário, que são para os centros de referência especializados no atendimento à população em situação de rua. O Centro de Referência Especializado para Atendimento à População em Situação de Rua, ele é uma unidade relativamente nova. O Governo Federal começou a financiar essas unidades a partir do ano de 2010. Então, hoje, nós temos aproximadamente 100 centros de referência especializados no atendimento à população em situação de rua. E incluímos já, então, no Censo de 2011, essas unidades, que para a gente também é importante ter já desde o início da implantação dessas unidades, uma radiografia de como está sendo realizado o atendimento à população. E o cidadão pode acompanhar se a sua prefeitura preencheu o censo, ou se, de alguma forma, não preencheu, porque ele que vai sair prejudicado se houver bloqueio do recurso e ele perder esse centro de referência. Tem como ele acompanhar? Sim. A população, ela tem acesso a resultados dos censos suas. Então, durante o período de preenchimento, as pessoas não têm como, a população em geral, não têm como acompanhar. Quem pode acompanhar durante esse período de preenchimento são os próprios conselhos municipais e estaduais de assistência. É importante a gente compreender que os conselhos, eles são compostos pelo governo e pela sociedade civil. Então, os conselhos também fazem esse papel de ser o olhar da sociedade na política de assistência. Agora, em seguida, depois que se encerra o censo, os resultados são divulgados. Nós realizamos todo ano um encontro nacional de monitoramento dos suas, já realizamos um este ano, que inclusive foi transmitido também pela NBR. Então, toda a população teve acesso. Nós publicamos também os resultados. Nós temos aqui a última publicação impressa do ano de 2009. As pessoas podem, no site do Ministério, ter acesso a essas publicações. Em breve sairá também a publicação do ano de 2010, porque é importante, de fato, que não só os técnicos e os gestores tenham acesso a essa informação, mas que a população como um todo, de fato, possa conhecer mais o sistema único de assistência social. Tem alguma forma que o Ministério atua sensibilizando porque os municípios e também as instituições privadas participem do censo, recebiam carta, tem algum tipo de campanha para que eles respondam e fiquem atentos aos prazos, que são muitos? Sim. A gente realiza anualmente uma mobilização. Para isso, a gente conta com muito apoio do governo dos estados, porque somos 5.500 municípios, então é difícil a gente conseguir uma comunicação mais direta com cada um dos municípios. Mas, ainda assim, a gente emite comunicação por e-mail, por boletins eletrônicos, fazemos uma ampla divulgação, mas contamos muito com as secretarias estaduais de assistência social para que também mobilizem os municípios nos seus estados. O Conselho Nacional de Assistência Social, por sua vez, também é um grande apoiador do censo e nos ajuda a mobilizar com os conselhos municipais e estaduais de assistência. E vamos aos prazos, porque o cronograma é extenso, mas tem prazo que já está próximo de vencer, não é isso? Sim. Como são muitos questionários, a gente faz um cronograma e agora, no dia 30 de setembro, é o prazo para que as entidades da sociedade civil façam o pré-cadastro para que recebam uma senha, ou seja, elas ainda não vão responder o questionário agora, mas para responder o questionário, elas precisam ter esta senha. Então, até o dia 30 de setembro, elas devem entrar no site da MDS. Entrando no site da MDS, ela vai ter lá o passo a passo de como chegar no local, que ela vai fazer uma inscrição, vai colocar o CNPJ da entidade, o nome do dirigente, o e-mail, que é importantíssimo este e-mail, colocar corretamente, porque é por este e-mail que ela vai receber a senha para preencher o questionário posteriormente. Muito obrigada pela sua entrevista e para mais informações sobre o Censo 2011 do SUAS, basta acessar a página do Ministério do Movimento Social e Combate à Fome na internet, o endereço é www.mds.gov.br e você também pode mandar as suas dúvidas para o e-mail monitoramentosuas.mds.gov.br. Para rever esta e outras entrevistas pela internet, basta acessar www.youtube.com.tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.